A existência é o fato e a resistência é o fardo Convocado pra escrever de novo eu fui Parece que mais do que alegria, tristeza que flui Tudo nublado lá fora e aqui dentro o tédio que me incomoda E me traz o sentimento, o tempo me faz sofrer e faz prevalecer a dor Cês queria que eu falasse, escrevesse sobre amor, né? Como que eu posso ser falso comigo se o vazio das noites fria Se tornaram meu abrigo, um gole de vinho pra esquecer Ou talvez lembrar o paradoxo da fuga de quem quer voltar Olhar no espelho e perceber o que me tornei Conhecer muito do mundo, mas de mim eu nada sei Qual é a lei? Viver sem rédeas ou seguir as regras Daquilo que eu nem inventei Cês quer demais de mim, desculpa, mas não proceder Vão dar tudo de si e mesmo assim não vão me convencer Como que eu posso aceitar, caralho? Cês quer se alimentar de ódio e exigir que eu transborde a paz Não dá pra aceitar Eu falei que eu não sou porra nenhuma, né? Eu já nem ser, até o verbo ser me incomoda, ainda mais ser alguma coisa, né? Então, eu não, eu tenho fé O mundo cobra de você o que ele não te dá Pra moldar o seu sorriso A construção de um molde de um falso paraíso A luz que você tinha se apagou com o tempo O escuro dominou todo o seu sentimento Agora querem que você aceite isso calado Como um robô te encaixa as peças pra ser programado Então repite e busque internamente sua força Pra resistir todo esse pardo e não acabar na forca Pra resistir todo esse pardo e não acabar na forca É que a gente, claro, vive aqui e a vida de carne e osso É uma luta de boxe, né? Assim, você apanha, 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 apanha E amanhã você apanha, 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 apanha E aí você começa a desconfiar E aí você fala, velho, isso aqui é feito pra se fuder Bom, então, como seria bom ir pra um lugar incrível Então, é um desejo? É É uma ilusão? É Mas pode ser também um objeto de fé